Hoje eu estou recebendo aqui o Coronel Gil Alexandre, comandante do CPA2. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite, comandante. Bom dia, olá a todos do TBC Agora. Comandante, o senhor esteve participando de uma reunião no Comando Geral, lá em Campo Grande. E o que era a pauta dessa reunião com outros comandantes? Realmente, nós tivemos uma reunião, juntamente com, capitaneado pelo nosso comandante geral. Ali nós tivemos várias orientações e tratamos, tivemos várias tratativas. Desde o curso de formação que está prestes a acontecer, nós estamos fazendo o chamamento de 500 novos candidatos para ingressarem na Polícia Militar e 20 oficiais. Tudo isso para compor a nossa corporação. Tivemos algumas tratativas sobre operações do MASP, em que envolve os estados do Sul, do São Paulo, e o Mato Grosso do Sul. Também tivemos algumas tratativas para falar sobre armamento e repasse também do armamento antigo para a nossa co-irmã, fortalecendo a polícia penal. Então, essas foram algumas tratativas que nós tivemos lá, além da divisão do Comando de Policiamento de Área, o CPA 2, que é muito importante. E hoje nós termos, principalmente falando aqui da Costa Leste e falando da região norte, é importante termos um coronel presente, mais presente, na verdade, na região norte do estado. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa divisão da CPA, mas eu quero já começar o nosso bate-papo, para o nosso puxar aqui para a nossa casa. Número da tropa, o senhor falou de 500 novos militares e também de 20 oficiais. Deste total, quantos viriam aqui para a nossa região? Além desses 500, o nosso comandante está fazendo gestão com o nosso governador do estado, com a Secretaria de Administração, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, para que não fique somente nos 500, que nós conseguimos elevar a mais 300. Então, o chamamento será de 800. E fazermos polos não só na cidade de Três Lagoas, Dourados, mas termos polos também em Campo Grande. Como nós estamos nessa tratativa procurando chamar os 800, nós vamos fazer depois uma divisão para realmente atender toda a costa leste e região norte. Por enquanto, não houve ainda divisão. Então, nós temos que ter essa formação já prevendo, tanto a costa leste quanto essa outra região. Bem como as outras regiões que são do sul e do região oeste, que parte ali para a região de Aquidauanda e Corumbá. Mas tem essa previsão realmente de fazer essa gestão de polo de formação aqui na cidade de Três Lagoas. Ou seja, Três Lagoas terá um curso de formação, um Cefap, curso de formação de perfeitamente de praças, então? Sim, sim. Vai ter na capital e também nos polos, que são de Aquidauana, de Dourados e Três Lagoas. Vamos estar trazendo esses candidatos para cá para realmente fazermos, como nós já fizemos no ano passado e no ano retrasado nós tivemos o curso de formação aqui na cidade de Três Lagoas. Isso é muito importante porque, além disso, é um policiamento, mesmo que seja temporário, mas fortalece aqui o município. Aumenta o número de policiais nas ruas nesse período de formação. Sobre o armamento, coronel, como é que ficou definida, quantas armas viram para cá, como é que foi feita toda essa tratativa? O governo do estado fez aquisição de pistolas, beretas, 9mm, e todos os integrantes da corporação receberam essas pistolas. E nós também, enquanto CPA2, nós recebemos aproximadamente 700 pistolas. Cada policial militar tem a sua pistola, essa já nova pistola, esse novo armamento que foi entregue pelo governo do estado. E, diante disso, nós fomos, conversamos, entramos em negociação também com a Polícia Penal, que está aí cada vez mais assumindo seus postos, sejam nas muralhas, sejam nas escoltas. E nós, enquanto estávamos com as 40, as melhores, as mais novas, que foram compradas há pouco tempo, nós conseguimos fazer esse repasse para a Polícia Penal, fortalecendo eles também. Realmente, eles são servidores também destinados à segurança pública. Coronel, já estamos às vésperas de mais um fim de ano. Já começam já as tratativas de como será feito o reforço do policiamento, não só em Três Lagoas, mas em outras cidades aqui do CPA2? Sim, nós sempre temos, nas principais cidades, o lançamento de policiamento de final do ano. E não será diferente aqui em Três Lagoas. Faremos, principalmente se nós conseguirmos ainda iniciarmos esse curso de formação. Isso já vem dar um plus a mais. Não sabemos se nós vamos conseguir colocar esses novos policiais, porque nós precisamos fazer essa formação, eles precisam ter aula, principalmente de tiro, abordagem. Não sei se nós conseguiremos aplicá-los junto à sociedade, junto à segurança no município. Mas isso já fortalece a parte interna nossa. Nós podemos utilizar esses alunos, que vamos estar assim chamados, os alunos. Eles farão o serviço interno, enquanto nós poderemos pegar já o policial formado e colocar aqui para atender a população de Três Lagoas e região. O senhor falava comigo há pouco, nos bastidores, sobre essa divisão do CPA2. É muito extenso essa área que o senhor hoje está comandando? Sim, bastante extensa. E a importância, realmente, de um coronel mais presente. É claro que eu percorro todos os municípios. Hoje são 23 municípios e 4 distritos em que o CPA tem unidades. Mas a distância, realmente, às vezes, faz com que a gente não esteja um tanto presente. Hoje, nós temos, na cidade, tem policiamento, um pelotão da PM na cidade de Sonora. Então, nós temos que percorrer praticamente 700 quilômetros. Então, não tem como eu pegar e falar assim, eu vou sair daqui e já vou chegar em Sonora imediatamente. Então, com essa divisão, nós vamos ter um comando de policiamento de área sediado em Coxim. Essa é a proposta que o nosso comandante-geral fez e está sendo muito bem aceita. E bem como também nos outros CPAs ali ocorrer algumas divisões para termos um coronel presente junto com a tropa. Isso é muito importante. É uma estratégia em que a própria Secretaria de Segurança vem colaborando e favorecendo essas divisões. Bom, vamos falar um pouco agora de Três Lagoas. Temos um problema crítico aí, que é a questão de trânsito. Não é papel da polícia, claro. Mas, assim, a polícia também tem se feito presente. Principalmente nos finais de semana, a blitz educativa, a blitz para cobrar. A polícia militar também está atenta a esse problema crítico, que é o trânsito de Três Lagoas? Sim. Lembrando que o policiamento de trânsito não é somente destinado à própria polícia militar. É um conjunto e nesse conjunto a gente traz até a população, o próprio condutor, a sociedade. Nós temos que verificar que os motoristas têm que ter uma responsabilidade. É uma responsabilidade perante a direção de um veículo. Mas nós fazemos o nosso serviço, trabalhamos juntamente com o Demutran aqui do município, a prefeitura realmente é a grande parceira da polícia de trânsito, que é capitaneada pelo segundo batalhão. E estamos realizando diversas operações para mitigar, para reduzir, principalmente, essas quantidades de acidentes de trânsito. Isso é muito importante. Então, os policiais estão na rua constantemente. Final de semana não tem parada. Vou falar agora de onda de furto. Nós vivemos um problema no ano passado. A região central foi um alvo, praticamente, toda semana. Deu uma reduzida, mas como é que está agora o planejamento da polícia militar, principalmente no segundo batalhão, sobre essa região que é do centro de Três Lagoas? Conseguimos ter uma redução de furtos. É claro que a gente tem que lembrar que, às vezes, um furto que ocorre no centro da cidade, ele chama muito mais atenção do que, às vezes, um furto que ocorre nos bairros, nas vilas. Mas não é diferente o crime. Não é diferente. É a prática do furto. E nós conseguimos reduzir, tanto na área central como nos bairros. Isso aí também é devido ao serviço que nós temos de inteligência, fazendo esse levantamento, trabalhando juntamente com a polícia civil, que eles fazem essa parte investigativa. E aí, então, eu falo para ti que é toda uma engrenagem. Porque quando nós sabemos que o indivíduo está reiteradamente cometendo esse crime, chega perante o judiciário. E aí, muitas das vezes, fica muito mais tempo encarcerado. Então, nós sabemos praticamente quem são essas pessoas e fazemos todo o processo ali para manter ele sob uma vigilância, que seja pela polícia penal. Coronel, vou falar agora a rota do tráfico de drogas. Infelizmente, Três Lagoas está aí, vizinha dos estados sudeste. E a BR-262, a gente sabe que é uma grande veia que esses traficantes utilizam para transportar essas drogas. Uma das reuniões que o senhor participou foi justamente com as outras forças de segurança desses estados. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. O debate, a pauta principal foi o tráfico de drogas também? Também. Também. Esse é um dos crimes que realmente a gente tem se preocupado. A questão de armas subindo ali para a região sudeste do país. As drogas também passando, porque nós realmente, o nosso estado é um corredor. Então, hoje nós estamos envolvendo os estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós estamos envolvendo São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Fizemos um bloco, realmente, para coibir essas práticas delituosas. Ontem mesmo tivemos reunião aqui no batalhão, já por integrantes do estado de São Paulo. Hoje, nós estamos com a Coronel Adriana, que ela representa o SUMASP aqui no São Paulo. Ela está aqui no nosso estado. Então, acompanhando. Nós teremos alguns policiais militares do estado de São Paulo trabalhando em conjunto conosco daqui a uns dias. Isso porque nós já tivemos algumas outras fases, algumas outras operações que nós é que fomos lá e contribuímos com o nosso apoio para essas outras polícias. Existe, então, essa comunicação da polícia militar do Mato Grosso do Sul com a polícia militar do estado de São Paulo? Sim, do estado de São Paulo, Paraná e os outros estados com que nós mencionamos. Essa integração facilita muito a gente conseguir coibir as práticas criminosas. Tá certo. Eu conversei aqui com o Coronel Gil Alexandre, que é o comandante do CPA2. A gente tem muita coisa para conversar ainda, viu, Coronel? Mais para frente, a gente liga lá, convida com o senhor em um horário, para que o senhor possa vir aqui participar. A gente vai falar de segurança pública, que é um assunto que a população sempre preza. Obrigado, novamente, pela sua participação. Eu que agradeço sempre por esse espaço aberto aqui. Colocamos o Comando de Policiamento de Área 2 à disposição, porque a polícia militar sabe bem que ela não para. Muito bem.